Fala galera do canal, aqui quem fala é o Silvio Mais uma gameplay de Dinosaur World Mobile Dessa vez vida de Cacarodontossauro Então, hoje mais cedo eu tinha gravado uma gameplay de Dinosucos no Pre-Extinction Lá numa palite, mas meio que não tinha muito espaço pra gravação E acabou não salvando o vídeo, então não gravou Esse vídeo aí de Dinosucos, ok Mas esse é uma vida de Cacarodontossauro Vai ser aqui no pântano, ok, talvez eu migre Por falta de alimento Vamos dar a cor aqui do Cacarodontossauro Eu quero ele vermelhinho, aquela cor laranja Eita Eu quero Isso, essa é a cor Que eu quero pro Cacarodontossauro Esse Cacarodontossauro eu pretendo fazer uma série dele O nome desse Cacarodontossauro aqui vai ser Red Terror E esse aqui é o Red Terror Vou mostrar pra vocês as novas animações aqui de combate Que ele fica rosnando pro inimigo Viram? E a mordida dele, ele não pega mais na boca, ok? Nenhum dinossauro agora tá pegando na boca Ele só morde mesmo Eu acho que é até melhor Porque fica mais parecido com o The Iron Além de ficar mais realista É mais fácil pra lutar Porque o Hitbox Né? Acaba melhorando também Antes o Hitbox tava muito ruim Agora eu creio que Deu uma melhorada Então eu vou mostrar aqui O Cacarodontossauro ele tá inclusive Mais forte do que antes E tá maior também Dá pra ver que ele tá bem maior que o Acro Agora antes ele Era do mesmo tamanho do Acro Mais ou menos Um pouquinho maior só E agora ele tá maior que o Acro Maior que o Zug Agora ele tá grandão O Carnivoro Gratis mais forte Já consegui matar uns Sarcossucros usando ele Então tem que respeitar aqui o Carcha Três Zugs ali Se eu morrer o vídeo acaba ok Que é o fim da vida do Red Terror E se eu morrer nesse vídeo não vai ter uma série ok Então eu não quero arriscar Eu não quero arriscar atacar Zugs Eu posso ganhar de um Zugi facilmente Mas três Zugs iriam me matar Vou ameaçar logo aqui esse pequeno E morreu Uma só Agora a gente come aqui a carne aqui do pequeno Daquele Electrosauro E vamos ver Nós vamos conseguir sobreviver Se o Red Terror Vai viver Essa cor parece a cor do Carcha O Dontossauro Daquele documentário chamado Planeta Dinossauro Em que ele enfrenta um Espino E o Espino acaba Ganhando dele A luta lá Parece muito Aquele documentário é muito legal É da BBC O documentário Eu já assisti todos os episódios Daquele documentário Agora o Red Terror aqui Vai dar uma dormidinha Cuidado ali com Girafatitã Que é perigoso E aquele Albertossauro ali Não é perigoso Mas Isso Já dormiu Agora eu preciso achar alimento Eita O Magiarossauro ali Carcharodontossauro Carnotauro Quer dizer Nossa Eu confundo muito Eita Olha o Camarossauro ali Toma muito cuidado Aquele Zugi tirando Lá Tá desgarrado Vou aproveitar E matar ele aqui Que ele tá sozinho Aqui Morde Aqui Morde Morde Aí Olha aí a luta Olha aí a luta Olha só Ele não tá pegando mais A carne Ele tá Isso Só levei duas aqui Do bicho GG GG Facinho Red Terror Caçou com sucesso E agora eu vou comer Desligar Aqui a animação No combate Talvez aquele Rex Volte com o bicho Mais forte Rex não né Zugi Ou com outro Zugi Aproveitar que eu tô com a vida Baixa Aqui Muito cuidado Sim Matei a fome Enchi a vida Eita A carne caiu do céu Como assim Muito estranho Então agora o Red Terror Aqui vai beber água No pântano Não tinha nada Por isso eu tive que migrar Essa carne aqui Caiu do nada Era um Baryonyx Ou um Zugi Acabou caindo Morto aqui Agora o Red Terror Vai dormir E até o próximo vídeo